Senhora do Carmo Há quase mil anos que não vou avisar Que a sua riqueza jamais se encontrou É que o santo escapulário O escudo pode ver A nós todos necessários Ó rainha do Carmo Ó flor do Carmo Ó luz que nos guia Ó beijem Maria Bendita a ser Em todas as linhas Os lobos, os lobos Os velhos e lobos No tempo a correr É que o santo escapulário O escudo pode ver É que o santo escapulário É que o santo escapulário É que o santo é Obrigado.